A sua história com essa pessoa chegou ao fim? Pensa na pessoa, vamos ver se a história de vocês chegou ao fim. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Olha, sinceramente a história de vocês não chegou ao fim ainda, tá? Vai ter aí uma reconciliação, uma aproximação com estabilidade, com amor, com felicidade. Essa pessoa vai te surpreender sim, através de uma conversa essa pessoa vai falar pra você que sente ciúmes. Vai te procurar, esse ser humano te vigia e logo vocês vão ter uma grande virada. Se vocês estão afastados, é por pouco tempo. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Se você quer ver vídeos completos, inscreva-se Cigano Igor no YouTube.